Ai gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei Ai que fofura Lá da Floresta Plantas, ó As meninas me enviaram, pra quem não sabe eu amo cactos, viu gente Tenho vários aqui no quintal de casa Que inclusive já vou colocar esses lá juntos Meninas, eu amei o mimo, viu Tem até cartinha aqui Oi Kayla, com muito amor e carinho da Floresta Somos duas jovens empreendedoras Que escolhemos largar nossos empregos para florir No lar e na vida das pessoas Ai que fofura, obrigada Aí ó, deixando pra vocês Eu gosto de cuidar, tá vendo Vou dar um jeito de arrumar isso aqui Porque não tá nada organizado, viu Tudo bagunçadinho Tem que arranjar um espaço pra colocar todos Mãe, faz o favor Que é? Olha, soube que a senhora vai pra festa hoje Não quero a senhora bebendo Se comporte Não, vem aqui, não me dê as costas não Já viu me dar as costas pra filha Linda, 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 linda Se comporte Arrocha, arrocha Mãe, você não é arrocha não Sei lá Se comporte, não quero a senhora bêbada amanhã Olha a bolsa da mãe A mãe estourou e não tem jeito Eita, Deolane Não, mostra logo a minha roupa não Nossa senhora, eu tô só precisando de roupa Vai com que roupa? Vou, eu tô pensando em com essa Agora, Liso Liso tem uma mania, né, minha Comprar várias roupas Pra ir pra festa Pra escolher E ficar devendo Quem? A senhora Poxa, devo, não é que paga quando puder Se não puder pagar, não pago Bota na justiça Primeiro 10 anos Eu não pago Eita, mãe Olha o guarda-roupa entupido Mãe, essa saia ficou A saia, o arraso Que saia? É Mostra aí Ave Maria Se controle, mãe A senhora Olha, hein A senhora falou no seu Instagram Que não ia beber mais, viu? Quem? Eu falei quando passa a filha Esse final de semana Eita Não vou lhe dar pra Ah, lembrei Não vou lhe dar pra Dia das mães, não, viu? Eu tava achando que era Segundo domingo de maio Já é agora domingo? O que? O dia da mãe Mãe, é sagrado Não, meu amor Filho também, a senhora não me dá O que, Kyla? Filho também Que ele dá pra 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 Obrigado.